Laura Antônio Corrêa Simões, a seca. É verão. A seca de aba separou o poado. A China perjura que nos deixa amar-nos. Até a roldana do poço que cantava no vaio que vem da corrente. Foi meu irmão. Quando o mal te vai, leva-me de cabeça. Quanto o mal te vê, é um pílpura. Ai que madrugar-se para o mar de tantas noites. Nessa esparca pastorino de rodeios e silêncios. As provas falam da seca. E tristezas e perigos. Os rádios contam do tempo. Tão sem tempo para quem lhe. É a vida no mar. Correndo. Escaramos tanto em vozes. E nos alpões das estanças. As almas como vidas. Então, é o campo. O olhar do peão campeiro ao trote valeiro. Desceu o fim. Baila pelos refechos. E os tapões de mato. Nessa fã e da gaúcha dele. A manzar distâncias. E varar o chique. O chameleão. Desenhando na sombra serandeira o seu subtil retrato. O homem e animal sonhando com o caso promissor. No céu. O sol repontando lumes com punhares delgados. Antes de nar pelagens. De batiz tortilha. Parece. Lá em lima. A manjada de um embolsador. A encolir os velhos dessas. Nuvenzinhas desse naranário. Nascer. A solidão dos campos. Sem paz habitar. A alma. E as desesperanças dos homens. Cobram o preço. O fleco. O facão. As esporas e o laço forte. São os fiéis parceiros. Devinhas. E jornadas. Até o curso. Velho companheiro. Vira estorvo. Dói o coração. A anunciação da morte. Vem se a ane. Vem se a ane. Cedendo. Tropega e cansada. E derradeira carga. Atropelando o corpo. As coquemes. Xerenguitas. Realizaram as falhas. E picaram o narco. Para o pão. Pularam mil vezes. Das maimestruas. É um serviço bruto. Que não dá consolo. Sangrar. Corriar. Perder-se a ilusão. Pela descaída. Que não mais levante. Um bicho. Que olha nos olhos da gente. Em soluço passional. De dor. E perdendo. Da sempre. Se a mim quisesse. Pintá-la. Na um quadro. Por certo. Seriam. Então. Somente. Duas folhas. O bairro. Alubunado. Das várzeas. Já se vemos. Que o rumo. Quase sangue. Das barras do banho. Um outro. Talvez. Acrescentasse. A tela. Natureza. O par do motorreto. Da sombra. Do mundo. Solidário. Igual. Descentral. Descentral. Chucreza. A seca. No verão. Sempre. Ao torneio. Em paraguas. Pintas brindas. Nos verões. Chuvosos. Hoje. Lama. Seis. Pela. Força. Deste ar. É. De cavalo. O vagãozinho. Torradonado. Monte. Laroeiras. E melhor. Ramagem. Para. Mendigar. A fome. Que. Castiga. As divisas. D'água. O sol. Demora. Os. Arroios. Secos. Entrelendeiros. Os. Tentão. Os. Ramais. Centros. E. Noites. Suspensas. Ao. Vazio. Por. Regras. Brutas. No leito. Que. Agora. Serve. Camino. Os. Bichos. Vão. E. Vem. Que. Importa. Marca. A. Carca. Já. Não. Conta. Desse. Vermosul. Campeio. Vizinhos. Ah. As. Orelhas. Bagual. As. Campeiras. Bafejando. As. Prontas. A. Sobre. As. Fundas. Verdas. De. Suor. E. Ponto. Ond why. Água. O. Língua. Estendeu. A. Corte. Na. Verdade. Dervasa. O. Gato desbrugou. As. Barrancas. Ele. Sobre. As. Rompousam. Os. Olhos. Del. Fale. Que. Já. Contra o meu saudade dessas nuvens Que bem, que bom Ler das runas o infinito Sem uma gota d'água No seu vento Tentando as lágrimas Torturadas dos afetos É uma saudade de chuva que machuca A noite são as lanças paraguaias dos mosquitos De dia os batalhões plantelhas das muduras Porém A secar assim como chegou Remar no poncho E qual um touro alçado Ao compre-se um tiro desatar dos laços Se infurna nas manjuras Com sua tropa de martírios Chega a paz nos cabrindós Pronteia em nuvens A dádiva do céu Florentos lindos lindos Pois o pintor supremo Repinta a natureza Tingindo a terra E os sonhos E os sonhos Do Rúder Pelo Campeiro Não tem nada Ves frишь Ves fricos co Negó Ves fritas Viraj Parque Ves fruto Perque Perque Tentando as Warras Obrigado.